Cada vez mais o mercado de trabalho exige profissionais qualificados que saibam utilizar recursos para trazer diferenciação. Por isso hoje o quadro Hora da Escolha apresenta o curso de tecnologia e marketing que pretende formar e aperfeiçoar os profissionais para o mercado de trabalho. E aqui conosco no estúdio está a coordenadora do curso, Juliana Cristina Galas. Bom dia Juliana, obrigada pela presença aqui conosco e o curso da Univale. Isso. Por que a gente pode dizer que é uma novidade aqui no estado? Porque a gente sempre fala em tecnologia, fala bastante marketing, a gente sabe que existem dezenas ou até centenas de cursos no estado. Exatamente. Na verdade o curso de marketing por si só, ele já consiste em uma convergência de áreas, ele atua em ramificações de várias áreas. A proposta desse curso em específico é atuar com cursos tecnológicos também de áreas afins, como por exemplo, curso de fotografia, curso de produção publicitária. Então a gente propõe na matriz curricular do curso disciplinas que tenham essa conotação. Por exemplo, o profissional de marketing, ele precisa e é muito importante, ele poder analisar o material gráfico, o material publicitário. E para isso é importante entender um pouco de fotografia, por exemplo. Como que ele vai avaliar a estrutura da figura, o que a imagem, o que a empresa quer propor naquela imagem que ela escolhe para uma divulgação. Juliana, bom dia. E a estrutura do curso, tanto em relação às disciplinas, como você falou, mas ao tempo, também é diferente dos demais? Sim, ele é um curso rápido, tecnicamente, é um curso de dois anos. A proposta dele é formar o profissional em dois anos. Então ele trabalha nessa interação de proposta. E qual que é a titulação? É um tecnólogo? É um tecnólogo. A pessoa sai do curso depois de dois anos formada em quê? Tecnólogo em marketing. Ele é um profissional de marketing. E tem vestibular? Como é que é o ingresso agora? O ingresso é por processo seletivo, então é avaliação do histórico escolar. Então, os interessados, que na verdade a gente pode pensar, todas as empresas precisam de marketing, todas elas praticam o marketing, na verdade. O marketing, ele está inserido em todas as ações comerciais. Mas é importante aprimorar esse conhecimento e essa prática. Então eles conseguem trabalhar nessa concepção. E o ingresso no curso é por processo seletivo, então os interessados precisam ter o ensino médio e eles ingressam no curso superior. Existe alguma taxa de inscrição nesse momento inicial e qual o valor médio da mensalidade? Na verdade a universidade não cobra a taxa de inscrição. O valor da primeira parcela já é referente à primeira mensalidade, que é equivalente ao mês de janeiro. O valor dessa mensalidade fica em torno de R$ 463. Quais são as outras disciplinas diferenciadas no curso de tecnologia e marketing, do curso de marketing, por exemplo? Do curso de marketing a gente tem as relações interpessoais, que são bastante relevantes. A pesquisa de marketing, que é importante também. A ideia do planejamento, então as questões orçamentárias, que fazem parte da base da concepção do curso. E aí nós temos uma disciplina também de brand, que ela trabalha, que ela vem da disciplina de produção publicitária também. E que ela trabalha essa questão do gerenciamento da marca, como é importante se colocar no mercado em relação à marca da empresa. A iniciativa é muito importante de oferecer um curso como esse. Mas e o quadro de professores, como é que está formado? A qualificação deles também é fundamental. Sim, super importante. Na verdade, quando a gente pensa num curso tecnológico, a gente não pensa somente na formação acadêmica desse professor. A gente precisa entender como é a vivência dele de mercado. Porque o aluno que busca um curso tecnológico, ele pretende ou ele tem essa pretensão de se colocar muito rapidamente no mercado. Então a ideia de um curso tecnológico é colocar o acadêmico no mercado já no segundo período do curso. É buscar mecanismos de estágio, enfim, que são ferramentas que apoiam isso. Então o professor, além da formação de base, que é um mestrado ou doutorado, ele também precisa ter uma habilidade específica de mercado. Então cada disciplina propõe professores que têm uma relação com o mercado. E os candidatos, quais são os perfis, o perfil de um candidato a um curso como esse? Você tem criatividade, dinamismo, quais são as características para ingressar no curso como esse e ter sucesso? Na verdade, são profissionais com ansiedade de mercado, com inovação. Essa ideia de criatividade e inovação está muito em alta hoje no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala do perfil profissional, o perfil desse aluno, a gente pode pensar em todos os profissionais. A gente pode pensar em profissionais autônomos, profissionais liberais, ou mesmo profissionais que já atuam em empresas. Então a gente fala de profissionais, mas também as pessoas que ainda têm dúvidas do que fazer. Porque eu acredito que o marketing possibilita essa percussão no mercado em vários setores, várias áreas. O curso é voltado especificamente para quem não tem experiência alguma, já que você falou em ensino médio, como uma das exigências. Ou alguém que já trabalha na área também pode vir a cursar. É interessante também para essas pessoas como forma de aperfeiçoamento. Na verdade, as duas fontes. Os que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho, porque é muito mais fácil se colocar no mercado com essa formação, considerando que todas as empresas demandam de profissionais com conhecimento de marketing, e aqueles que pretendem aperfeiçoar aquilo que eles já fazem no dia a dia das empresas, que é a área comercial. Ok. Obrigada pela participação conosco. Mais informações sobre o curso na Univale. Em qual cidade que fica? A gente não perguntou. Aqui em Florianópolis. É em Florianópolis mesmo. Na Unidade Ilha. Ok. 48, o telefone 3234-1233. Obrigada, professora. Um bom dia. Bom dia.